Bom dia, muito bom dia a todos, meu povo lindo, vamos chegando, que o Tudo de Bom está apenas começando nesta quarta-feira. Quem tá na live, já comecei assim, né? Acontece. Quem tá na live, viu que a gente já tá batendo papo por aqui desde cedo, então manda seu beijo, interage com a gente, manda sua perguntinha, tá bom? Facebook, TV Ponta Verde, jóia? Olha só, no Tudo de Bom de hoje, você aí de casa tá com dificuldade pra dormir? Acontece, né? E muito. Existem diversos distúrbios do sono, né? E são bem comuns, mas é bom tratar disso. Hoje eu recebo o Elenildo Aquino, que é fisioterapeuta, especialista nesse assunto, veio pra nos trazer informações pra melhoria do sono. Então, se você tá com insônia, tá com problemas, distúrbios, se liga, manda sua pergunta, que o Elenildo vai tirar todas pra gente. Bom dia, bem-vindo, viu, meu querido? Primeira vez, Ana, Tudo de Bom? Sim, primeira vez. É bem isso. Existem diversos distúrbios? Sim, um dos principais que mais aflige as pessoas é a insônia, né? A impossibilidade de adormecer e de permanecer dormindo. E é bem comum. Sim, muito comum. Tem tratamento? Tem tratamento, ela pode ser passageira, não seria tão grave, mas se essa insônia torna-se constante, dia após dia, ela pode ser deletérida à saúde, trazendo várias complicações, desde problemas cardíacos a neurológicos. E existem outros distúrbios também, gente. Daqui a pouco, detalhes pra gente, tá? Fim de ano está chegando, né? Já tá quase acabando o meizinho de outubro. E com ele vem junto as oportunidades de quê? Vagas temporárias de emprego. Que coisa boa, né, gente? E hoje vamos colher aqui algumas dicas de como você vai poder se manter, caso você consiga conquistar aí essa vaga temporária. Ela pode ser sua de vez. Renan Laurentino, que é economista, né? Sim. E também do Senac, né? Isso, isso, Senac. Veio trazer pra gente algumas dicas, orientações de como fazer diferente. Conseguiu a vaga temporária? Hoje você vai, né, com as dicas aqui do Renan, talvez conquistar de vez pra você. Com certeza. É possível. Sim, é possível. Utilizar esse temporário e tornar-se um fixo, aproveitar a oportunidade de verdade dentro desse contexto de empregabilidade e atuação no mercado. Setor de venda está empregando muito, né? Está empregando comércio, serviço, são as áreas dos setores que mais empregam. Então é preciso abraçar essa oportunidade e ter uma boa postura pra manter-se nesse mercado. Muito bem. Dicas maravilhosas daqui a pouquinho, tá? Moda, gente. Vamos quebrar as regras e ousar? Ah, que tal? Sempre bom, né? Você pensa que quando o assunto são sapatos, existem regrinhas de usar certo tipo só de dia, certo tipo só de noite, esse estilo só cabe à noite, só cabe de dia. Às vezes acontece, mas na maioria dos casos, né, hoje em dia quem dita moda somos nós. Então dá pra usar sim, né? Deixa eu conversar com ela, que já está ali toda linda, esperando a gente pra conversar. A Anny Costa, que é consultora de imagem e estilo, também é empresária, né, Anny? Sempre bom te receber, meu amor. Tudo bom? Um prazer, tudo ótimo. Hoje estamos, né, a dupla jeans, bem menininhas, né? Bem menininhas. E aí, Anny? A gente estava conversando antes e quando o assunto, gente, são sapatos, tem regra de usar? Esse é só de dia. Antigamente tinha isso. Antigamente tinha muito, mas hoje... Mas hoje em dia as mulheres são mais, né, ousadas. Como você falou, quem faz a moda somos nós. Então, é o que nós queremos de acordo com o nosso estilo. Sempre prevaleceu o nosso estilo. Então, é o que a gente vai mostrar aqui com esses calçados picadinhos. Em primeiro lugar, é bom respeitar isso? Sim, sem sombra de dúvida. É sempre respeitar o seu estilo. Muito bem. E temos aqui algumas peças, né, que a Anny vai explicar pra gente e orientar. Dá pra usar de dia? Dá. Dá pra usar de noite? Dá. Mas tem aquelas que merecem ou cabem mais durante o dia, por exemplo? Isso, tem sim. Vamos começar com? Como, por exemplo, esses dois tipos de calçados aqui. Tanto uma anabela quanto uma meia-pata. E nude. E nude. Principalmente por ser nude. Então, é um calçado muito versátil que a gente pode usar tanto de dia quanto à noite. O que vai mudar aqui? Os acessórios e a sua roupa. Isso é o que vai mudar de acordo com o calçado que você tá usando. Então, esse daqui a gente pode colocar pra ir trabalhar. Coloca uma calça jeans flat, coloca o salto, vai trabalhar. À noite, vai pra uma balada, vai pra um rap, vai encontrar os amigos. Coloca um short mais curtinho, um vestido ou uma saia. Coloca a meia-pata e também vai tá arrumado do mesmo jeito. Então, você usou o sapato o dia inteiro, né? O dia inteiro. Só trocou o look e tá lindo do mesmo jeito. E outra, confortável também, né? Porque pra nós mulheres e tá com o salto, ele precisa ser. Essa meia-pata é muito confortável, né? Muito confortável. E além disso, os calçados picadilha, ele tem essa preocupação do conforto. E pra quem tem joanete, essa parte aqui de dentro deles, ela é mais fofinha. Toda acostumada. Então, fica muito melhor pra quem tem joanetes, pra quem tem algo assim nos pés. Veste muito bem. E a cor, né? Cabe com tudo. Vamos ousar agora. Vamos pra... Escarpã. Escarpã. Toda mulher ama, né? Sim. Toda mulher ama. E outra, é extremamente feminino, não é? Então, tanto pra gente ir trabalhar também. Vai colocar... De repente, você é uma advogada, precisa de um... Uma executiva. Isso. Tá com um dress code mais formal. Então, o que coloca? Vai colocar esse escarpão. Mesmo sendo vermelho, mas coloca uma peça em alfaiataria. Seja uma calça, seja um vestido. Colocou com um escarpão, tá linda pra trabalhar. Ou açaí à noite também, coloca um look todo de uma cor, um monocromático, seja um preto, seja um nudo, seja um próprio vermelho e coloca com um escarpão vermelho. Vermelho com vermelho também vai junto. Isso, também. Que bom. E aqui, gente, que são peças mais... Essa aqui é amarelinha. Vamos na amarelinha? Tá. O amarelo... Que eu tenho dúvidas como usar. Existe muito uma frase, ah, é loira, não sei se combina de amarelo. Combina. Existem vários tons de amarelo. Então, a gente pode, principalmente por ser loira, pode sim pegar um tom que mais se adequa à sua pele e usar o amarelo. Então, esse daqui também... Que modelito é esse? Esse daqui é um tamanco, que ele também pode ser amulinho. É um tamanco, gente, o famoso tamanco. Isso. Então, pode ser usado tanto de dia quanto à noite também, pra trabalhar, pra resolver as coisas do dia a dia. É tão prático o tamanquinho, né, gente? Muito prático. E feminino, né? E pra finalizar, essa pecinha aqui, básica, é um pretinho básico. Mas, embora ele tenha esses brilhinhos aqui, só que é algo mais delicado. Então, é um calçado que também dá pra você usar tanto de dia quanto à noite. Ou, se quiser apostar em um daqui pra usar só à noite, digo que aposte nesse calçado aqui. Só à noite, então a gente indica isso. O resto dá pra usar de dia e de noite. Exatamente. Vamos fazer o nosso desfile da alegria? Gente, não adianta falar em sapato, né, sem casar com as roupas, como a gente tava conversando já aqui. É verdade. Tem que ter, sim, tem que ter estilo, né? Cada um tem seu estilo, dica suas regras. Mas vale a pena tá na moda também, né? A gente gosta. Vamos aqui pro LED, Anny? Vamos. Olha só. Vamos aqui ver alguns tipos. A Anny separou pra gente. Solta aqui, por favor, gente. Vamos lá. Primeira foto, né? Sim. Vamos ver. Eu amei os dois. Trazendo pra Ana Bela, que é um dos calçados que a gente mostrou agora. Então, trazendo pra Ana Bela, que trouxe um look tanto mais dia. Claro que com essa peça aqui não dá pra trabalhar por ela ser mais aberta. Ela tem um decote mais aberto. Mas se fosse um pouco mais fechado, daria pra trabalhar tranquilamente. Mas aí pra mostrar que pode usar tanto de dia quanto à noite, com uma roupa mais curtinha, algo mais festa, vai pra uma praia, algum barzinho de praia. Então, essa aqui é a proposta da Ana Bela. Ana Bela e salva a mulherada, né? Fica confortável. Fica bem mais. E chique, e chique. Temos mais uma? Mais uma foto, por favor. Aqui o escarpão, não é? Olha o famoso escarpão, queridinho das mulheres. Isso. Então, aqui é próprio mesmo para o trabalho. Você precisa de um dress code mais formal, de algo mais elegante. Então, é colocar um escarpão. Aqui tem uma calça branca e um blazer. Esse escarpão tá muito chique, gente. Muito. Tá em alta essa cor? Muito. Parece que ela veio pra ficar, né, Anny? O nude, ela é assim, pra vida toda. Então, tanto de dia quanto à noite. É usar e abusar do nude. E fala aqui desse look deus. Aqui é um bem mais glano. Então, tem um vestido mais curtinho, mas que tem muito brilho. E um escarpão preto no pé pra dar uma equilibrada. Você vê que até aqui na bolsa também não tem brilho. Porque, realmente, ele vai estar só em uma parte do coroa pra não ficar muito chamativo. Ai, Anny, obrigada pelas dicas, né? Sempre bom receber a Anny. Tem, inclusive, elogios, viu? A Mari Tenório adorando hoje as dicas de calçados. Que ótimo. Beijo pra Mari. Vamos lá? Vamos aqui, Anny. Vamos sentando? Porque agora, gente, eu quero falar com você aí de casa. Olha só. Hora de saúde. Falar de saúde é sempre bom, né? Aqui em Alagoas, a quantidade de cesáreas ultrapassou os partos normais. Mesmo com os médicos não sendo aí tão a favor da prática. São quase 4 mil a mais. Você acredita? Verdade. Quem conta é a Estela Nascimento. Vamos ver? As batidas do coração mostram que está tudo bem com a pequena Cecília. Grávida de 7 meses, Nívia diz que quer ter parto normal. Eu acho que a recuperação é melhor do que o parto cesário, né? E assim, vou esperar o que Deus, a hora que Deus mandar. O cesariano você marca. Mas assim, se Deus permitir, eu vou fazer o parto normal. Hanna também já decidiu que quer ter o primeiro filho naturalmente. Eu acho que a gente tem que passar por essa experiência, que a gente é mulher, nosso corpo é próprio para gestar um bebê. E eu acho que vai ser muito importante para mim e para ele, chegar na hora dele, no momento dele. Então, se tudo ocorrer bem, eu pretendo ter normal. Roberta é médica obstetra. Já realizou mais de 3.500 partos. E só vê vantagens no parto normal. Contra, eu não vejo nenhum. Só existem os prós, né? Todas as evidências científicas, elas mostram que tanto para a mãe quanto para o feto, o parto normal é o mais adequado, é o fisiológico, é aquele onde ela tem uma recuperação mais rápida. Onde o organismo dela está pronto. O Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em parto cesárea. O índice é de 55%, segundo o Ministério da Saúde. O país vai na contramão do que determina a Organização Mundial de Saúde, que estabelece até 20% de parto cesárea. O Brasil só perde para a República Dominicana, que tem índice de 58% de cesáreas. Em Alagoas, nos primeiros oito meses deste ano, foram registrados 19.225 cesáreas. 3.413 partos a mais do que os normais. Os dados são do Conselho Regional de Medicina. Esse número é exageradíssimo. Nós, tantas entidades como os governos, secretarias de saúde, defende o parto natural. Entretanto, há uma série de fatores que conduz a esse número absurdo de partos cesáreas. E que, nitidamente, os partos cesáreas determinam o maior risco para a criança e para a mãe. Não tenha dúvida. O parto natural é muito melhor, é muito menos arriscado. E mais, a gente não consegue sensibilizar a conjuntura de assistência para que isso ocorra. Reportagem muito bacana, viu, gente? Dá para você rever no Facebook da TV Ponta Verde, tá bom? Recado para você aí de casa. Olha só. Gente, tem novidade da Vita Massa na área. E eu já estou aqui, né? Você me contê para falar logo para vocês. O que é? Os biscoitos mais incríveis e que você já ama estão de cara nova. Isso mesmo. Os recheados e o Eifers Premium Vita Massa, que já são sucesso aí na sua casa, estão com novas embalagens. Mas continuam a mesma gostosura de sempre. Do jeito que você e sua família gostam. Com muito recheio, sabor, crocância e, claro, qualidade. Então, já sabe, né? Quando for fazer compras, não esquece de procurar pelos biscoitos Eifers e Recheados Premium da Vita Massa. Que já estão com essas embalagens aqui, olha só. Lindas e novas, hein? Olha só como estão lindas. Como são modernas e, claro, apetitosas, né, gente? De longe, você vai logo identificar o novo visual de toda a linha Eifers Premium Vita Massa. As mesmas gostosuras e novas embalagens. E não esquece de seguir a Vita Massa nas redes sociais, viu? Arroba Vita Massa Oficial pra ficar sempre por dentro dessas e outras novidades deliciosas. Vita Massa e tudo de bom, ó. Juntinho, juntinho. Intervalo? Rapidinho, rapidinho? Olha só, depois do intervalo, você aí de casa, tem tido dificuldade pra dormir? Distúrbios no sono existem, viu, gente? E são bem comuns e daqui a pouco a gente volta com esse tema pra você. Tem dúvida? Manda aí na live que a gente vai respondendo suas perguntinhas. Volte já!